Uhá, eu escolhi ser grande Bando de cabra safado Passa sábado e domingo Fumando maconha Bebendo cachaça Fumando cigarro Vai pra academia Alombradíssimo Com esse bafo de boca pod Aí veio eu tomando minhas vitaminas D que eu sou nojento Nojento é vocês, meu irmão Só por causa disso Eu vou tomar Um pote de pimenta gota serena Bando de cabra safado Vocês também do balé Do pilates, né Vocês são do crossfit Vocês são da zumba Bando de otário Segura aí, é gota Na cara dos cabra safado Mais uma lapada de milho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau